Música Mais uma unidade de saúde da família foi inaugurada na tarde desta sexta-feira, 19 de agosto. Desta vez o município contemplado foi o de Jaguaré, região norte Capixaba. O local projetado dentro de um padrão arquitetônico ecologicamente correto vai proporcionar aos pacientes cinco consultórios de clínica médica, ginecologia e odontologia, salas de observação, além de farmácia e auditório. O investimento do governo do estado é de R$ 1,165 mil e vai beneficiar 8 mil moradores na região. Estiveram presentes na solenidade o governador do estado, Renato Casagrande, secretários de estado, vereadores, prefeitos, deputados, além de diretores e coordenadores de saúde. A iniciativa é parte do projeto de fortalecimento da atenção primária à saúde, uma das prioridades da gestão atual. Esse é o projeto do governo de fortalecer cada vez mais a atenção primária à saúde, porque nós entendemos que é a porta de entrada do sistema, quanto mais eficiente é a assistência à atenção primária, menos problemas nós vamos ter nos nossos hospitais. A solenidade no município de Jaguaré serviu também para a inauguração da unidade do campo Bom de Bola, que contempla a região. O investimento é do governo do estado por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. O campo equipado com grama sintética, alambrado e iluminação, está sendo construído por todo o Espírito Santo, em um total de 80 unidades. São dois empreendimentos importantes também para prestar esse serviço à comunidade de Jaguaré. Legenda Adriana Zanotto